As polêmicas no programa Grande Conquista da Record simplesmente não param. E dessa vez, família, isso é babado, é fofoca, é confusão e a gente vai falar agora, mas antes deixa o seu like pra mim e, claro, inscreva-se no canal. A participante Fabi Monarca mandou um recado pra Vila, ela que é ex de Marcos Oliver e deixou Marcos Oliver muito irritado. Ele não gostou nem um pouco e desabafou, admitindo uma fofoca impressionante. Segundo Marcos Oliver, ele deu a entender que a Fabi Monarca traiu ele como a pessoa que está na mansão de A Grande Conquista. Marcos afirmou que tomou uma apunhalada pelas costas e que iria resolver isso se entrasse na mansão e se assunto iria vir à tona. E aí, claro, já deixou muita gente curiosa pra saber quem será o alvo de Marcos Oliver, de quem ele está falando. Lembrando que os 10 que já foram escolhidos da mansão, nós temos 5 homens, o bombeiro da Eliana, Bruno Tálamo, entre outros, tá? O cunhado do Gustavo Lima e também o repórter Toco, o humorista Ricardo. Agora ficou a dúvida de quem será que o Marcos Oliver estava falando. Diga pra mim nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.